Benefícios da planta Pau Tenente para a Saúde Pau Tenente é uma planta medicinal também conhecida como pau amargo, cássia ou quina muito utilizada como tratamento natural de problemas de estômago, infecções e inflamações o seu nome científico é cássia amara e pode ser usado na forma de folhas secas, lasca da madeira, pó ou óleo essencial para consumo na forma de chás ou para aplicar sobre a pele Os benefícios do Pau Tenente incluem ação contra alterações do apetite, dificuldades digestivas, dispepsia e infestações provocadas por vermes Esta planta é encontrada em lojas de produtos naturais e algumas farmácias de manipulação Para que serve? O Pau Tenente tem diversos benefícios para a saúde, dentre eles Tratamento de úlceras estomacais, já que melhora o revestimento da mucosa do estômago Redução da prisão de ventre, pois o movimento peristáltico do intestino Facilita a digestão e estimula o apetite, devido ao seu efeito tônico para o estômago Controle da glicemia, melhorando os perfis glicêmicos no diabetes Tratamento de infecções como malária e lesmaniose, facilitando a recuperação Vermífugo, com ação contra parasitoses como giardiase e oxiurase Ação antibacteriana, atividade contra o câncer, parece ser promissora, sobretudo com efeitos contra leucemia Efeito energético e antitérmico O extrato preparado com caule e cascas do Pau Tenente também tem ação inseticida contra certos insetos e ácaros Também podendo ser utilizada no couro cabeludo para tratamento de piolhos Além disso, muitas pessoas utilizam o chá de Pau Tenente como forma de ajudar no emagrecimento Devido aos seus efeitos digestivos e antioxidantes Como fazer o chá de Pau Tenente? As folhas do Pau Tenente são as partes mais utilizadas na realização de chás Entretanto, as aspas da madeira ou raízes também Podem ser utilizadas principalmente para a confecção de extrato e compressas Chá de Pau Tenente Adicionar 2 colheres de sopa de Pau Tenente para 1 litro de água e cozinhar durante 10 minutos Quando começar a ferver, retirar do fogo e deixar repousar durante 10 minutos Beber 2 ou 3 xícaras por dia Além disso, as farmácias de manipulação também podem confeccionar extratos já separados Pós ou óleos essenciais que facilitam o consumo das propriedades da planta Possíveis efeitos colaterais Apesar do Pau Tenente não ser uma planta considerada tóxica É possível que o consumo excessivo possa causar irritabilidade do estômago, náuseas e vômitos Além disso, o seu uso constante pode alterar a fertilidade Devido a sua ação na redução dos espermatozoides nos homens e hormônios de estrogênio nas mulheres Quem não deve usar Não são conhecidas contra indicações formais do Pau Tenente Entretanto, deve ser evitado por pessoas com alterações de hormônios sexuais Ou por mulheres na menopausa Já que pode causar uma leve piora dos sintomas Também não deve ser usado por gestantes ou mulheres em amamentação Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde